E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera será o terceiro vídeo da grande comparação entre GTA 4 e GTA 5. O que é isso Dinata? Por que você está dizendo aí que o GTA 4 é melhor que o GTA 5? Não, não estou dizendo que o GTA 4 é melhor. É que em relação a detalhes e realismo, os dois tem diferença. E será que alguns detalhes do GTA 4 são mais realistas do que o GTA 5? O criador do vídeo, ele meio que fez cenas parecidas, tá ligado? Para comparar, esse é o terceiro vídeo já, beleza? Então vamos dar o play aqui, eu estou com essa câmera que está passando Mad Max na TV, olha lá que louco. Mano, eu amo esse filme, esse filme é muito bom, é muito bom. Bora dar o play e assistir essa parada. Galera, lembrando sempre que o vídeo é original na descrição, certo? Olha só, o GTA 4 tem lanche. Olha só que louco, velho. Você viu o Hot Dog ele botando para dentro? Vai lá, agora é o Michael. Tá vendo aí? Mano, quando sai o GTA 6, eu vou ver as comparações do GTA 5 com o GTA 6, meu amigo. Sai logo o GTA 6. Ué, não tem, mano. Não tem como você comer o dogão aí, ó. Vamos ver. Olha o Burger King aí, ó. Tem o Burger Shot, não tem? No GTA 5? Mas não tem como você pegar nada, né? Ó, isso tem no GTA San Andreas, né? Olha que top, mano. Olha o barulho, está escutando. Obrigado por comprar o Burger Shot, é isso? Ela falou. Ué, que merda que aconteceu, velho. Olha lá, o Burger Shot do GTA 5. Vamos ver o que ele consegue fazer. Vai dar nem para entrar, né, velho. Ixi, mano. É. Tá aí, velho. Agora ele vai tentar entrar com o carro. A verdade tem uma cutscene, né, que você pega um refrigerante nesse local aí. Aí, ó, no GTA 4 tem esses ambientes. E no GTA 5, não tem. Super Star. É o Starbucks, não é? Ó. Isso aí é o Starbucks, se não me engano. Para referência. Ó, você viu que se você... Você pegar armas na mão, próximo das pessoas, elas reagem, né, dessa maneira, né? Olha lá, elas correm e tal. Que seria uma reação da vida real, né, mano? Você pega uma... Imagina, você pega uma pistola na mão lá no... Na Praça da Assa em São Paulo. Lá na... Olha lá, coisa que não acontece. Não existe essa reação no GTA 5. Você vê que o GTA 4, um... Mano, dos vídeos que eu já vi, é um pouquinho mais realista que o GTA 5, mano. Ó, ele... Pô, o cara pegou um... Um míssil e... Eles só vão ter reação quando você mira neles. Já... No GTA 4, não. Eles verem você com uma arma, eles têm uma reação. Ó... Tanto o GTA 5 quanto o GTA 4, existe essa... Esse curto, né, quando você quebra a poste. Olha lá, ó. Ó o bueiro saindo fumaça, que da hora, mano. Ele quebra em dois pedaços também, né, o poste. Olha lá, os dois... Os dois têm faísca. Cabe o cara colocar se dá choque, né. Porque eu tô ligado com o GTA 5, tem alguns lugares que dão choque. Será que dá dano no carro? A faísca do GTA 5. Vamos ver. Ele tá mostrando qual dos dois é mais real. Ih, olha a mulher segurando o carro. Olha lá, 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 lá. Tá vendo? Ó, 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 ó. Você viu que o cara faz assim, segura o carro. Caraca, que top, mano. GTA 5, eles não fazem isso. Eles não seguram o carro, olha lá. Tá vendo aí, ó. GTA 5, os caras seguram o carro, velho. Olha lá, ó. Olha, realmente, ele faz uma reação, mas aí eles... Meio que... Olha lá, ele vai segurando, vai segurando, o outro boneco já cai no chão. Muito topper. Eita! A policial trofelou, penetra, velho. Caraca, a mulher se jogou, velho. Aqui o pessoal se joga, né, quando acontece. Olha lá, a mulher se jogou. Nenhum cara se joga, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, mano. E o cara perdeu o capacete, e o bagulho que tava na mão, mano, ali. Ó, a polícia. Caraca, a polícia. Caraca, a polícia. É um metralho o carro, velho. Eita, que polícia é aquela, mano. Nossa, a polícia arregaça o carro, mano. Olha lá, olha lá. Vamos ver no GTA. É uma polícia mais especial, né. A polícia no GTA V. Ó, eles tentam te parar, ó. O de cima tá atirando. Mas o policial, o normalzinho lá, eles não atiram. Eles tentam... É, virar o seu carro, né. Lá, os caras metem bala, mano. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Ali o policial bota a arma pra fora, e pau, 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 pau. E manda tiro, velho, você. Tem dó. Já no GTA V, não. Os policiais ficam tentando te parar pra... Pra prender. É, e o helicóptero atira, né. O helicóptero atira. Mais uma comparação insana aí. Olha o cara mexendo no... No... Ih, tá... O policial tá revistando o cara. Bom, vocês estão ligados que eu já fiz vários vídeos, né. Com policiais indo atrás de bandido. Você viu revistando o carro do cara, mano. Na chove, hein. Olha o cara correndo com uma gorila cabeça. Parou a chuva, parou a chuva. Que ruim ali? Cadê? Opa, bugou ali. Ah, afundou a canela, né. Ah, não encosta, lá. Não encosta. Ó. Mano. Olha pra queda abrindo, velho. Cara, o GTA IV é incrivelmente muito mais realista que os cinco, velho. E aí E aí E aí E aí Galera, eu vou ficando por aqui. GTA IV é incrivelmente muito mais realista que os cinco, cara. Eu sei que os cinco tem muito mais coisas que o quatro e assim sempre vai ser o... o próximo sempre vai ter muito mais coisas que o anterior. Apesar que o GTA Sandris tinha muito mais coisas que o quatro. Mas a Rockstar ela meio que tirou algumas coisas que... Ela quer deixar o jogo mais realista. Negócio de você tirar cabelo, botar cabelo, colocar barba, tirar barba ao mesmo tempo. Ela não queria que tivesse isso no jogo, tá ligado? Mas vamos ver o GTA V. Mas a... Cara, é bizarro, cara. Por que eu falo isso? Porque são... É o terceiro vídeo que eu vejo, o quarto vídeo. Acho que é o terceiro vídeo que eu vejo e realmente é bizarro a realidade do GTA IV. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima e fui!